Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como abrir um arquivo do tipo jar.jar no Ubuntu usando o terminal. Para abrir o terminal, uma das maneiras é apertando as teclas simultaneamente. Outra maneira que vocês podem fazer é simplesmente indo aqui no menu, acessórios e indo aqui no terminal. O meu arquivo está aqui na pasta downloads, então eu tenho que ir até lá com o terminal. Para saber como eu chegar lá, eu vou olhar o conteúdo desta pasta, onde eu estou, onde o terminal abriu. Então, para saber o conteúdo, eu digito ls. Então tudo isso daqui é o que tem na pasta. Uma das coisas que tem na pasta é a pasta downloads. Eu vou entrar nela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar cd downloads. Eu estou agora na pasta downloads. Eu vou olhar o conteúdo dela. Justamente tem aqui o meu arquivo dentro da minha pasta downloads. Então agora eu vou fazer o procedimento para instalar. Bom, para instalar, eu vou escrever o seguinte comando. java-jar e o nome do arquivo. O nome do arquivo é software flash, mas eu não preciso digitar todo o nome do arquivo. É só digitar as primeiras letras. Então eu vou colocar soft e apertar a tecla tab e então ele já escreve o nome do arquivo. E agora sim eu vou poder abrir o meu arquivo. Apertando a tecla enter. Bom, o arquivo que vocês puderam ver no meu caso é um programa que faz arquivos do tipo flash, que são aquelas animações e jogos que a gente encontra na internet. Esse programa que eu abri aqui, ele é bem simples para fazer coisas simples na internet. javas... javas... arquivos bem simples em flash eu vou salvar isso aqui, exportar ter que fazer rápido, velocidade Vou salvar também na pasta download Vou chamar com o número 1 Quero salvar do tipo flash animação Aqui eu poderia ter testado já Mas eu vou entrar no downloads Aqui na minha pasta downloads Para abrir arquivos desse tipo aqui Flash, que é .swf É só usar o navegador de internet No meu caso é o Farofox E esse aí é o arquivo que eu criei Usando o programinha Lembrando que o meu programa Ele estava dentro de um arquivo .jar Então é isso Tchau